Música Vamos lá, vamos lá. Sou uma hora com o técnico Alain. Alain, antes mesmo dessa paralisação, você já comentava que ia ser de extrema importância essa paralisação até mesmo para recuperação dos jogadores que estavam no departamento médico, até isso para você ter um tempo lá no trabalho, não é só chegar a um pouco conturbado, um intervalo de jogos para o outro bem curto, como é que está sendo essa paralisação, o seu trabalho implementado a toda a equipe e o quanto você viu o proveito dessa paralisação para a equipe que a ABC volte na sua vida? Está sendo muito positiva. Ontem fez um mês que eu estou à frente aqui do ABC, chegaram alguns atletas, outros se recuperaram fisicamente, estavam no departamento médico, procuramos tirar o máximo proveito desses dias de trabalho, dando uma ênfase maior na parte física, sem esquecer, óbvio, da parte tática, técnica, mas a gente ter uma aquisição, porque a competição exige isso de nós. São jogos muito intensos, são jogos praticamente de três em três dias, então nós temos que ter uma base física muito boa, e isso foi trabalhado juntamente com todos nós da comissão, e não só dentro de campo, fora de campo também, a diretoria, a presidência, todos nós nos movimentando para fortalecer o nosso elenco, que isso é fundamental para a sequência, e a gente espera que o resultado apareça. Nós trabalhamos diariamente para que o resultado venha. É óbvio, como você falou, que as coisas não acontecem da noite para o dia, assim como nós trabalhamos, as outras equipes também trabalharam, mas a gente sabe da nossa necessidade, e essa cobrança positiva no dia a dia, a cada dia de trabalho, a gente espera que surta resultado quanto antes. O jogo do Alisson para a sua ponta de jogar, e também como é que tem sido por essa semana dele, como chegou para o público, fisicamente, para o Brasil? A conversa foi muito positiva, não me surpreendeu o profissionalismo, não me surpreendeu a simplicidade, a gente vem trabalhando há praticamente nove dias com ele diariamente, e o que a gente expôs para ele é justamente o que ele está fazendo agora, nesse momento com a gente, de ser um exemplo, de ser um líder, de transmitir a experiência dele de vivência no futebol para todos. A gente tem também sabedoria suficiente para não jogar a responsabilidade em cima de um só jogador para que a gente possa conseguir os resultados. Ele é um jogador fundamental, ele é um jogador de qualidade indiscutível, mas faz parte de um grupo, então isso a gente vem conversando com ele também para controlar essa ansiedade, que não é um jogador só que vai resolver o nosso problema, mas sim um conjunto de trabalho, um conjunto de qualidades somadas. E a gente vem procurando acelerar alguns processos sem correr o risco de perdê-lo. É óbvio que ele vinha trabalhando individualmente, nesse tempo que ele estava parado, mas você trabalhar num nível de excelência com outros atletas, com valências físicas parecidas, é diferente. Mas ele vem dando uma resposta positiva, a gente vem conversando, vem dando um suporte quase que individual para ele também em alguns momentos e a resposta vem sendo muito favorável. A gente espera aí poder contar com ele o quanto antes, sem definir uma data específica, até porque cada atleta reage de uma maneira diferente, mas sim a gente espera contar com ele o quanto antes. A gente espera, sim, que exista essa melhora, porque é uma necessidade nossa. Em muitos jogos nós perdemos pontos, porque deixamos de sustentar um resultado com o jogo controlado, cometemos erros que não costumamos cometer. E o sistema defensivo também, uma coisa que eu falei para eles, começa lá na frente. Assim como o sistema ofensivo também começa lá atrás, numa boa saída de jogo. Então essa competitividade, essa intensidade maior que a gente procurou dar nesses dias de trabalho, a gente espera que a gente também repita nos jogos. E principalmente sustente isso, porque nós oscilamos muito de intensidade em algumas partidas. Começamos bem, daí diminuímos um pouco o ritmo, depois aceleramos novamente. Então a gente mantém uma constância maior. E contando com esses atletas aí que são de origem, eu acredito que é um ganho, sim. A gente espera dar uma resposta o quanto antes na competição, porque a gente sabe da nossa necessidade de pontuar, sabendo que ainda temos muita coisa pela frente, mas essa cobrança positiva interna que nós estamos fazendo no dia a dia, pelo menos nos treinamentos, vem dando uma perspectiva muito boa e muito consistente para a nossa sequência. Alain, você já falou há 30 dias que você chegou, está no ABC, viu, saíram alguns, chegaram alguns. Agora a torcida pega no pé de algum jogador. O senhor está notando que tem jogadores que não merecem continuar e poderão deixar o ABC? Ou não, o plantel está da sua maneira? A gente está sempre aberto à qualidade. Não só eu, mas acho que a maioria dos treinadores, quanto mais qualidade tiver no elenco, ela é bem-vinda. Foi isso que eu falei em relação ao Alisson, venho falando isso com a diretoria, tem algumas posições que são carentes até pelo número de atletas que nós temos, de pouco número, né, por posições. E a questão do torcedor, ela é natural quando você trabalha num clube grande, quando você trabalha num clube que tem uma torcida muito grande, né, em busca de resultado e em espera de resultado. Então nós conversamos também isso, nós não trabalhamos só a questão física e técnica, mas sim a questão mental. Para a gente estar aqui, vestir a camisa do ABC, defender as cores, nós temos que ter personalidade. E isso a gente vem procurando também colocar como uma diretriz nas contratações que nós estamos buscando fazer. Jogadores que tenham um lastro na competição, jogadores que tenham experiência, para poder dar um suporte para aqueles mais novos e para aqueles que, de uma certa maneira, em alguns momentos, são mais cobrados pela torcida. O Alan, a gente percebia também, né, que apesar do momento, que é um pouco difícil, complicado, bate um pouco a ansiedade nos atletas, né, para que o resultado positivo ele tenha a acontecer. E a gente percebia que o ABC, quando sofria esses determinados gols em lances capitais, o time não tinha um poder de via a ação. Você chegou a tocar nesse ponto com os atletas nesse período, para que, de repente, o mental não venha a afetar dentro de campo também? Sem dúvida. É isso que eu falei. E repito, né, nós, para estarmos aqui no ABC, nós temos que ter personalidade forte, nós temos que ter convicção de estar aqui, de acreditar a todo momento de que nós não merecemos estar nessa situação e que nós vamos sair dessa situação o quanto antes. Então, essa questão mental, essa questão de personalidade, nas conversas do dia a dia, na intensidade de cobrança nos trabalhos, ela tem que ser absorvida, ela tem que ser fortalecida a cada jogo, a cada trabalho, porque o torcedor, ele quer o que a gente também quer. A nossa atitude, ela tem que contagiar o torcedor e não ao contrário. Isso é uma coisa que eu falei e repito. Então, dentro de campo, as decisões, as atitudes, elas têm que ser nossas o tempo todo, para que isso reflita na arquibancada e não ao contrário. Então, eu vejo que o nosso grupo também vem se fortalecendo mentalmente, até pela chegada de alguns atletas que têm uma experiência maior, que dão uma consistência maior, uma confiança maior. E a gente espera que, durante a competição, o restante da competição, a gente tenha esse perfil, essa identidade, para que a gente sofra o mínimo possível pela questão emocional. Se em algum momento a gente não conseguir vencer o adversário, tem que ser pelo mérito do adversário e não por falhas nossas. um dos problemas. Um dos problemas dos atletas, como é que chegaram na segunda, também tem uma novidade, exatamente, como é que chegaram na série do segurado, como é que já foram também essas primeiras conversas, e também prevista para a gente, para a gente, que já tinha que ter um contato inicial com o telefone, mas agora presenciado mais um pouco, fica melhor. Você já conhecia o trabalho do segurado, e como é que tem sido esse contato inicial? É fundamental a chegada do Marcelo, a função do executivo é um elo muito importante dessa ligação do campo com a diretoria, com a presidência, dá uma estabilidade maior para os atletas, em resoluções e pequenos problemas que acontecem no dia a dia. É um cara que conhece muito o mercado, que conhece muito de futebol também, vem somando, nesses poucos dias que ele está com a gente, vem somando de uma maneira muito grande, muito grande, não só em termos de contratação, mas em termos de processo dentro do clube, e isso a gente espera que reflita em resultado dentro de campo, porque todos nós queremos o melhor para o ABC, e isso foi o ponto principal da nossa conversa nos últimos dias, nós procurarmos fazer o nosso melhor dentro e fora de campo, para que a gente possa disputar essa Série B de uma maneira mais competitiva, de uma maneira mais firme do que a gente vem disputando, e isso é uma somatória de trabalho, de comissão técnica, de atletas, de diretoria, de presidência, para que a gente possa, o mais rápido possível, estar conseguindo os resultados que tanto a gente busca. O Alain, primeiro, se alguém já tiver tido esse questionamento, você tem essa noção, você que são os atletas, que a partir de agora mesmo, com essa tentativa eliminada de sair da zona, você está com quase todo mundo liberado do DM, algumas estrelas que irão acontecer, você será mais cobrado, já que o DM está evasiado, que é um dos problemas dos percalços que você tem no início, DM quase cheio, e você sem poder a cobrança maior, você pode ter certeza que é minha comigo mesmo, porque a partir do momento que eu assumi a responsabilidade de vir aqui, eu abri mão de muita coisa no mercado, sabendo da grandeza do ABC, sabendo da nossa possibilidade, sabendo daquilo que a gente pode render, e essa cobrança, ela vem sendo dividida em cima de todos, dos atletas, da comissão, da diretoria, da presidência, porque como eu falei, respondendo a pergunta, muito em relação ao Alisson, a gente não pode jogar responsabilidade em cima de um atleta, é óbvio que o treinador está sempre mais exposto, é o cara que tem que dar a cara a tapa, e disso eu não vou fugir nunca, as explicações que eu procuro dar para vocês, é para vocês, e também para o torcedor, que nos acompanha, que espera que a gente consiga soluções, e como eu falei, complementando a tua pergunta, quem está no ABC, que é uma equipe de torcida, que é uma equipe de representatividade muito grande, talvez a maior no estado, tem que estar acostumado à cobrança, o futebol ele exige isso, uma cobrança sadia, uma cobrança honesta, uma cobrança profissional e positiva, ela é sempre bem-vinda, onde eu moro, eu encontro com os funcionários da minha residência, lá de onde eu moro, e de uma certa maneira, também existe a cobrança, e a gente conversa, e a gente procura passar essa tranquilidade, essa confiança, porque é o que a gente vive fazendo, a gente não sabe, eu particularmente não sei fazer outra coisa da minha vida, e eu falo isso para os jogadores, a nossa profissão é essa, então nós temos que encarar a nossa profissão, com todos os ônus, e com todos os bônus que ela oferece, e a cobrança maior, ela é bem-vinda, a partir do momento que a gente tiver um elenco com o maior número de jogadores à disposição, com maiores alternativas, com contratações que nós estamos brigando para conseguir concretizar, é óbvio que vai se fortalecer, a expectativa vai aumentar, e a gente espera que junto com a expectativa, com a cobrança, com tudo isso, o resultado também, ele aumente, que é o que mais importa para todos nós. A gente sabe do poder cabeceiro em casa, sujeito no mapa de um ano, e como fazer o processo ambiental, se você chegar e ir para sair da zona e permanecer nessa vida. Acho que mais importante do que o nosso discurso vai ter que ser a nossa atitude, o nosso empenho, o nosso dia a dia, eu repito muito a palavra trabalho, porque é uma coisa que depois de Deus eu acredito muito, eu acredito que a gente só vai conseguir sair dessa situação com muito trabalho, com muita perseverança, e também com muita personalidade, o futebol ele é bom, ele é um pouco mais fácil quando você tem resultados, quando você não tem, ele é para poucos, ele é para pessoas que realmente têm uma resiliência maior, eu acho que o nosso grupo, o nosso clube, a nossa comissão tem essa resiliência, então a nossa atitude é que vai dar confiança para o torcedor, não só as palavras, não só expondo as nossas ideias e respondendo os questionamentos, mas principalmente em cima daquilo que a gente desempenhar e atuar dentro de campo. O senhor falou que o ABC é um monte de massa e tudo, o torcedor, o 10% do 2º jogador, eu falo, e meu nome, talvez o nome de toda a imprensa, por que a gente está censeado de acompanhar o dia a dia do ABC? E sempre teve vários torcedores, todo mundo ao lado dos treinamentos, é certo que você tira um sentido em alguns momentos, mas eu acho que poderia partir de você ou da diretoria essa não e da imprensa até o treinamento diário? Eu acho que virou um padrão, não só no ABC, mas na maioria dos clubes de Série A, de Série B, essa janela de imprensa um pouco mais restrita é vista hoje em dia como um padrão, até para você ter um pouquinho menos de exposição e de informação para o adversário, porque a partir do momento que você expõe todo o trabalho, o adversário começa a ter mais informações. Agora, da minha parte, pode ter certeza que nunca teve problema nenhum, eu sempre procuro atender a todos, sempre procuro ser o mais explícito e sucinto possível, porque é uma relação fundamental. quando eu converso com vocês, não é exclusivamente com vocês, e sim com todos os torcedores do ABC, então por isso respeito máximo a todos vocês da imprensa, a todos os profissionais que acompanham de uma certa maneira o nosso dia a dia, mas eu acredito que é mais um protocolo mesmo que vem sendo executado por todos, inclusive aqui no ABC, e que a gente vai procurar flexibilizar aí dentro da nossa possibilidade. Eu acho que a gente precisa mais de um equilíbrio, não é só a questão ofensiva, nem a questão defensiva, eu acho que qualificando a maior parte dos setores do campo, a gente vai ter uma equipe mais equilibrada, uma equipe mais competitiva, até porque a Série B ela exige esse tipo de performance, exige esse tipo de lastro de jogadores que já tenham disputado essa competição, e é o que a gente vem procurando colocar de perfil. Nomes em relação à contratação, eu me fixo muito pouco em nomes, mas sim em perfil, em entendimento, em questão de vir para cá mesmo, disposto a fazer algo diferente na nossa carreira e consequentemente também para o ABC em termos de resultado. Só para não ver, o Evandro chega com um acerto aval seu, é um problema que a gente tem informações todos os atletas vem com aval meu e com aval da diretoria, isso é uma coisa que a gente vem procurando conversar com Marcelo Segurado para que as decisões não sejam únicas, não sejam nem só de um lado nem só de outro, porque senão fica aquela coisa, não dá certo, aí daqui a pouco eu saio e fica todo o prejuízo para o clube e isso eu jamais fiz em clube nenhum. Então todas as decisões que nós estamos tomando estão sendo em conjunto, com informações de quem trabalhou junto, de quem não trabalhou, informações de antigos clubes, informações de todos aqueles que podem contribuir de alguma maneira para que a gente possa errar o mínimo possível nessas contratações. Então só para concluir, o Matheus Anjo tem um nome que é possível se ele está muito ansioso com relação a ele com a empresa com o técnico em geral, o que ele representa 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 e o que ele está trabalhando normalmente já desde a semana passada com o bola, nesse momento de limitação e ele tem condição de jogar com o bola só ou que ele tem dando uma 2 em 1 para finalizar? O senhor tem espaço, por exemplo, para depender da estratégia do jogo que não conhece com o bola, mas para outros partidos, por exemplo, no Passeirão, e é dependendo da Matheus e o Toninho até o seu jogo? Ele acredito que vai estar à disposição. A situação dele era um pouco mais delicada, foi uma lesão muito grave na coxa, inclusive fez alguns procedimentos fora daqui bem invasivos, bem agressivos, deu uma resposta muito positiva, até semana passada estava um pouco inseguro, principalmente na questão de bola parada, de finalização um pouquinho de média distância e longa distância, e é natural que isso aconteça quando você tem uma lesão no músculo que exige demais esse tipo de situação, mas a qualidade técnica dele é indiscutível. e além do aproveitamento dele, eu acho que o retorno dele faz com que a competitividade seja alta, do Tony, dele, enfim, de todos os jogadores da frente, sabendo que a sombra ela é de se preocupar no lado positivo, e obviamente que dependendo do momento a gente pode sim procurar arranjar uma solução para que possam jogar os dois, eu vejo que quanto mais qualidade a disposição melhor. Talvez não de início, talvez em um ou outro jogo, talvez durante a partida, mas a qualidade ela é indiscutível e a gente espera poder contar com ele 100% o mais rápido possível. Fala, sobre o Mirasol, o que eu tenho que dizer que já tem um histórico, já tem, não só essa oportunidade, mas também que deram me dar um tempo pra ver, o que você espera do Mirasol depois dessa parada? Sua equipe parou, a equipe do Mirasol também vai ser do tipo isso? É uma equipe que vem mostrando a qualidade até pelo desempenho e pela classificação na tabela atualmente. É a equipe que mais tem posse de bola na competição, é uma equipe que gosta muito de jogar propondo jogo, principalmente em casa. Conheço o treinador, jogamos juntos no Curitiba, temos uma amizade muito grande, já enfrentei ele em outras situações, tanto no Guarani quanto no CSA, é um trabalho que sempre é muito consistente, a gente sabe da dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente sabe também da nossa qualidade e acredito que o outro lado também sabe que a posição nossa não reflete aquilo que a gente vem fazendo, principalmente nos últimos jogos, principalmente em cima das dificuldades que nós enfrentamos e conseguimos dar uma resposta até certo ponto, principalmente contra a Tombense, de uma maneira positiva. o respeito deve existir dos dois lados, mas a gente acredita que seja um novo momento para todos, aqueles que vêm de lesão, aqueles que estão chegando agora e principalmente em termos de confiança, eu acho que a confiança nossa tem que subir, o trabalho é fundamental para que isso aconteça e a gente sabe da dificuldade que é jogar contra o Mirasol, principalmente nesse ano que o nível de investimento deles é muito alto, mas ao mesmo tempo nós provamos também que jogando a 100%, jogando de uma maneira muito concentrada, a gente tem condições de enfrentar qualquer equipe em qualquer lugar. Beleza, gente?